Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Brenda, falta uma semana para o carnaval, muito nervosa? Não, até que não, estou ansiosa até! E a responsabilidade de ser a rainha da escola de samba te deixa mais nervosa ou tu já está preparada? Não, eu estou preparada, mas é muita responsabilidade para mim, mas eu vou conseguir! Música Como é que está a sua bateria? O que falta neste ensaio geral, faltando praticamente uma semana para o carnaval? Tem que fazer o máximo possível o que quer, tem que fazer o que quer, agora não tem muito tempo, temos que pegar e fazer, a minha bateria sempre foi boa, se Deus quiser vão tirar 10, menos que isso nós não vamos tirar! Quanto tempo ensaiando, David? Ah, já faz umas 4 semanas por aí, para mais! Eu vi ali que tinha um pessoal meio atravessando o samba, falta pequenos ajustes só para a tua bateria? É, pequena coisa, cara, aqui com o tempo, menos de pouco tempo que nós ensaiamos e agonizar que a gente está se turmando, falta pouca coisa, mas aí devagarinho vai! Música Está faltando algumas coisas, mas estamos tentando acertar, ensaiando todo dia, conversando diariamente um com o outro para poder acertar a bateria e a harmonia, a harmonia de corda e voz está se encaixando, a bateria está meio longe, mas estamos tentando, como vocês viram aí E qual é o segredo para ficar redondo, o samba, a corda com a bateria e o puxador? É, agora é focar no ensaio direto, às 8, às 11, direto, direto sem parar Música Bota, bandeira e mestre sala, vem bem representada esse ano? Sempre, né? Sempre vem E o pessoal ensaia aqui, junto com a bateria, ensaia sozinho, casal, como é que é essa preparação para o carnaval? Geralmente é sozinho, né? Eu sempre venho nos ensaios, né? O meu passista não se encontra, mas na finaleira a gente dá uma ensaiada, com certeza, nota 10 E tu está otimista para que o Império da Zona Sul ganhe o carnaval este ano? Sempre, né? Escola do coração, né? Não podemos ser menos do que isso, né? Música Roger Roger, tu assiste sempre o ensaio da escola? Seguido, seguido eu venho assistir E tu assiste o ensaio de outras escolas aí? Assisto E como é que tu acha que está preparado o Império aí? Tem chance de ganhar o carnaval? Tem, tem, sempre tem É um grande trabalho, é uma dificuldade todos os anos para poder montar e terminar as fantasias da escola? Com certeza, até porque a verba sempre demora bastante a vir, mas para mim é um orgulho, né? Quantas pessoas têm trabalhando contigo? No momento eu, sozinha como costureira e vários ajudantes na parte da decoração E alguém recebe alguma coisa ou é tudo por amor à escola mesmo? Amor à escola sempre Música E qual é o segredo para a escola, para não atravessar o samba na avenida? A responsabilidade é maior do puxador ou do mestre de bateria? Ah, é um conjunto, é um conjunto, é um conjunto O pulmão e o coração juntos, tem que bater, tem que bater sempre juntos, sempre com o passo O passo é o mesmo, para poder dar certo, senão não tem como Tá joia, Maninho, obrigado, boa sorte Muito obrigado Música Quantos anos já na frente do Império, David? Fazer dois anos Quantos anos já puxando o samba da Império da Zona Sul, Maninho? Faz cinco, cinco anos, né? Cinco para seis anos Quanto tempo já confeccionando as fantasias? Quatro anos E quanto tempo neste carnaval está trabalhando já? Vamos dizer que uns 20 dias Música 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 Música